Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como configurar uma assinatura de e-mail numa conta criada na Zorro meio. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então aqui eu já estou no painel da Zorro meio, então meio.zorro meio na minha caixa de entrada e para estar configurando a assinatura de e-mail é bem simples. O que a gente vai vir fazer é ir no canto superior da direita, no ícone do seu perfil, clicar nele e então clicar na opção painel de controle. E já no painel de controle vamos no menu lateral esquerdo e clicar na opção contas de e-mail. Em contas de e-mail ele vai listar todos os e-mails que você tem criado. Eu no caso tenho apenas um que é o contato.meuwebsite.site e eu vou estar utilizando esse e-mail, então basta clicar em cima do e-mail que você deseja configurar a assinatura. E após fazer isso basta descer a tela até o final onde vai ter a opção assinaturas de usuário. E aqui você pode estar clicando para adicionar assinatura de usuário. Então ele vai abrir o campo para você adicionar assinatura, então a primeira coisa que ele pede é o nome da assinatura. Eu vou colocar apenas como assinatura, você coloca o nome que quiser. E embaixo tem a opção ao responder barra encaminhar, coloca essa assinatura acima do início do e-mail citado original. Então você pode selecionar essa opção ou deixar de ser selecionado. E embaixo você pode estar colocando a sua assinatura. Então se você vai colocar uma assinatura simples, apenas de informação, apenas de dar, apenas escrito, basta você colocar, por exemplo, seu nome, a empresa de onde fala, o seu e-mail, o seu telefone e colocar todos os dados que você quiser escrito. Então aqui você pode personalizar do jeito que quiser. Pode estar colocando em negrito as letras, em tálico, está colocando sublinhado, está alterando a fonte para outra fonte, está alterando o tamanho da letra. Aqui você pode configurar a assinatura como desejar. Porém, se você tiver uma assinatura em HTML, você pode estar vendo no íconezinho de código e clicar para inserir HTML. No meu caso, eu já deixei um código em HTML de uma assinatura de exemplo que eu uso. Caso você não saiba como criar uma assinatura de e-mail profissional, basta estar acessando pelo tutorial aí abaixo que eu ensino como configurar uma assinatura profissional. E após configurar a assinatura, basta você copiar o código, vir onde está inserir HTML e dar um CTRL V para colar. Então ele vai colar todo o código e podemos clicar em inserir. Feito isso, agora ele vai mostrar a assinatura que você configurou em HTML e depois basta clicar em salvar. E após configurar a assinatura, basta você vir aqui na opção associar a assinatura de e-mail à conta de usuário e estar selecionando todos os e-mails que você deseja que essa assinatura fique. Então eu vou selecionar contato.arroba.meuwebsite.site e eu posso fazer isso basta clicar em salvar. Então prontinho, agora a assinatura já foi salva. Se eu voltar no meu e-mail, recarregar a página e vir na opção de novo e-mail, ele agora vai consultar a assinatura de e-mail que eu acabei de adicionar. E agora em todos os seus e-mails, para enviar ou responder ou encaminhar, vai aparecer essa assinatura. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como configurar a assinatura de e-mail na conta do Zorro Mail. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!